O passar do tempo Tudo vira rotina Eu quero a novidade Não deixa de ser Mas não quero perder A sensibilidade da Tua presença O brilho no olhar A primeira essência O desejo de sentir o Teu mover Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a Sua verdade confrontava o meu eu Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus, um novo coração No passar do tempo Tudo vira rotina Eu quero a novidade Não deixa de ser Mas não quero perder A sensibilidade da Tua presença O brilho no olhar A primeira essência O desejo de sentir o Teu mover Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No jardim da intimidade Onde a Sua verdade confrontava o meu eu Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Trai na alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus, um novo coração Queremos um novo coração Como passa, Pai, para recuperar aquela vontade De aos Teus pés estar e não ter pressa pra sair Como passa, Pai, para retornar ao jardim de intimidade contigo Eu preciso te sentir Chorar ao Te ouvir Eu preciso Eu preciso Eu preciso Te sentir Eu preciso Te sentir Eu preciso Te sentir Eu preciso da Tua presença Eu preciso voltar ao primeiro amor Eu preciso voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Ei, ei, ei Como faço, Pai, para recuperar Aquela vontade de aos Teus pés estar E entrar dentro do quarto E falar contigo Ei E pegar a Tua Palavra E ler os Teus mandamentos E de me encontrar contigo todos os dias Na mesma intensidade todos os dias Queremos mais de Ti Queremos mais de Ti todos os dias Que não falte a sensibilidade no nosso coração Que não falte a sensibilidade no nosso coração Não falte a sensibilidade no nosso coração Não falte a sensibilidade no nosso coração Como faço, Pai, para recuperar Aquela vontade de aos Teus pés estar e não ter pressa pra sair Como faço, Pai, para retornar ao jardim de intimidade contigo Eu preciso Te sentir chorar ao Te ouvir Você pode erguer as Suas mãos E declarar comigo agora Com verdade, com entrega, com busca Fala pra Ele, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero ter mais intimidade contigo Eu quero viver o sobrenatural todos os dias Eu quero me lançar todos os dias Eu quero viver o sobrenatural todos os dias Declare, declare, declare O Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor Ao tanto da intimidade Onde a Tua verdade Confrontava o meu eu Senhor Leva-me de volta ao primeiro amor No lugar que um dia a minha cruz deixei Dá-me a alegria da Tua salvação Põe em mim, ó Deus Um novo coração Aleluia! Glória a Deus!